Tem como encarar aí? Tem não, amigo. Dá não. Se eu entrar aí, lá eu fico. E aí a dificuldade, o cidadão passando aí, a dificuldade que tem os condutores aqui. Foi feito um serviço, a gente vai chegar mais aqui. Foi feito um serviço recente aqui, colocado barro. É um trecho que liga, por exemplo, a comunidade do Laranjal. A dificuldade que os condutores... Tá difícil aí, cidadão? Dá uma voltinha aqui. Tá difícil aí? A situação aqui tá complicada. Você sempre utiliza esse acerto? Eu moro pra cá, sempre utilizo pra cá. E quando dá uma chuva aí, meu irmão... Aí o pessoal jogaram barro aí. Aí ficou desse jeito aí, ó. Intrafegável. Eu vi aí que você teve uma dificuldade, carro de resumo. Difícil, passa aí, ó. Como é que tá aí o trecho? O trecho tá meio ruim, mas já vai ser solucionado aí. Eu fui com o Ismar, eles vão botar pissar, altear isso aqui já pra melhorar isso aqui. Isso aqui só... Falei com eles, isso aqui tinha que altear. Eu e eles já tão vindo. Colocado barro, no caso. É, como foi colocado barro, paliativo aí, né? Mas aí ninguém esperava que choveu, choveu e ficou desse jeito. Olha aí, agora eles vão passar aqui. Olha só a dificuldade que tem os veículos, olha. Realmente uma situação como... Perdeu a direção, foi parar do outro lado e agora vai precisar de habilidade, muito esforço pra que realmente consiga sair desse barro, desse atoleiro que se formou esse trecho de 50 metros aqui na décima segunda rua. Dificuldade dos condutores aqui que encaram esse trecho, o carro ficou quando o condutor perdeu aí o plumo do veículo e aí ficou parado aqui nesse atoleiro. Foi colocado barro, um serviço que foi realizado recente pela prefeitura de Itaituba para dar fim em um bolsão de lama que ficava concentrado aqui, tentando fazer o nivelamento da pista e acabou que a chuva caiu e houve toda essa dificuldade. Mas o condutor tá tentando aí, ó. E é o que parece, vai conseguir. O cidadão vai tentar... Vai encarar aí, cidadão! Rapaz, eu não vou não. Vai voltar? Vou voltar. Não dá de encarar. Tá feia aí, ó. Bora aí pra frente? Bora mais à frente aí? Bora aí. Tá aí. Cidadão vai ver se encara, né? Olha aí. A dificuldade, vai tentar. Vai conseguir, ó. Quase que cai. Ó. Ficou parado ali. A dificuldade, mas vai. Atravessou. Tá com o veículo atravessado agora. Tanto o motociclista quanto o condutor lá tentando sair, né, do atoleiro aqui. Dificuldade realmente. Agora a gente só espera que realmente, como disse o... Olha aí, outro cidadão aí na motocicleta. Retornando porque vê que o trecho tá complicado, né? Complicado de atravessar. Ali o motociclista, André, conseguiu, conseguiu sair. O que parece que já o condutor do veículo ali, parece que vai ter que dar uma ré, vai precisar de apoio. Tá tentando, mas tá difícil. Trecho realmente complicado. A Secretaria de Infraestrutura realizou um serviço paliativo aqui, mas a chuva veio, prejudicou o trecho. Agora só espera-se que a Secretaria volte com o equipamento aqui pra botar a pissarra e melhorar a trafegabilidade aqui na 12ª rua, que dá acesso à comunidade do Laranjal e também ao residencial Vale do Piracanã. Obrigado.